Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, Animal Crossing galera, caraca, cara, a Nintendo tava on fire hoje no Twitter Direct, né, que a gente chama quando eles começam a soltar um monte de notícia no Twitter, e eu não tive tempo de comentar com vocês ainda, então bora comentar sobre isso que tem várias novidades muito legais de Animal Crossing, a gente vai fazer primeiro um reactzinho aqui, assistir junto, eu já assisti, e depois eu vou falar minhas opiniões para vocês, o que eu achei, e explicar também, de repente, algumas coisas que vocês não entenderam, então primeiro, vamos começar aqui com esse react, já vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal, e darem uma olhadinha nas lojas que apoiam aqui o nosso trabalho, a Cogumelo Shop, para vocês poderem comprar acessórios para o Nintendo Switch e controles, a Big Boy Games, para vocês poderem comprar jogos do Nintendo Switch com desconto, usando o cupom COELHO, tudo em caixa alta, a 03 Games, para vocês poderem comprar cartões de shopping, né, da shopping dos Estados Unidos, mais barato do que diretamente no videogame, e a Mac Services, que é a assistência técnica de confiança para o seu Mac, para o seu Switch ou para qualquer outro videogame, beleza? Muito obrigado, vamos agora assistir, daqui a pouquinho a gente falar das nossas opiniões, vou lá e play! Olha lá, é um update gratuito, cara, que vai sair agora dia 23 de abril, ou seja, depois de amanhã, então tem novos visitantes na ilha, e esse aí é o Leaf, olha que legal, e aí, seja bem-vindo, e tem vários tipos de coisas que você pode comprar, né, tanto quanto flores diferentes, e olha, cara, isso aí eu achei muito legal, olha isso, são arbustinhos, cara, você vai colocar arbustos nos lugares agora, olha que legal isso aí, cara, é tipo o barquinho do Red, a gente chegou a comentar sobre isso outro dia, olha lá, o barco do Red, ele tem, é, ele faz contrabando de, contrabando de arte, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, ó, a expansão no museu, a gente falou sobre isso também recentemente lá no Discord, olha que lindo, cara, caraca, tá muito legal, tá parecendo o Louvre, eventos também, ainda em abril, Nature Day, que a gente pode usar os Nook Miles, vamos ver o que é o Nature Day, gostei da musiquinha? Ah, então, atividades do Nature Day te dão duplamente Nook Miles, e aí tem em maio, na primeira semana de maio, isso? É isso mesmo, na primeira semana de maio a gente pode ir para uma ilha secreta de maio, Museu Internacional, olha que lindo, ah, isso é muito comum lá no Japão, cara, essas Stamp Rally, ah, temporada, então, também é um evento em junho, vai ser temporada de casamento, ah, eles vão se casar, que fofo, cara, eles vão se casar, é isso mesmo, agora que eu entendi, eles vão se casar, e aí lá na ilha do Harvey, e aí a gente, por ter participado lá, a gente vai poder ganhar esses itens, então, vamos discutir um pouquinho sobre isso agora, eu quero dar minhas opiniões para vocês, eu vou deixar o vídeo rolando aí, enquanto a gente conversa, cara, eu, vocês sabem que eu sou alucinado por Animal Crossing, eu tô louco por esse jogo, vamos falar um por um aqui, ó, Nintendo mandou as informações, é, o primeiro é o Leaf, que é essa preguiça aí, ele é um amante da natureza, e ele visita regularmente as ilhas dos jogadores para vender a sua variedade florescente de folhagem, incluindo arbustos e sementes de flores, esses itens decorativos ajudarão a tornar qualquer ilha paradisíaca um pouco mais verde, então, em homenagem aí a natureza, aí tem o Red, né, ou a Red, não sei se, eu acho que ele é homem mesmo, é o seguinte, depois de baixar a atualização gratuita, o Jolly Red ocasionalmente aparece em seu barco para vender arte no jogo, além de móveis com cores únicas, ou seja, além das artes, ele também vai estar vendendo outras coisas como móveis que não são possíveis de conseguir de outra forma, e não é sempre que ele vai aparecer, vai ser igual nos outros jogos, ele vai aparecer de vez em quando e tudo mais, como nos jogos anteriores de Animal Crossing, os jogadores terão que descobrir quais peças de arte são reais e quais são falsas, então isso é uma mecânica de Animal Crossing que eu acho muito da hora, tipo assim, você vai ver, às vezes tem uma Mona Lisa que vai estar meio torta assim, sabe, e aí você pô, não vou comprar essa Mona Lisa, porque se você comprar e tentar doar para o museu, o Blathers logo percebe que a arte é falsa, sabe, porque o Red, ele é meio do contramando muito mesmo, ele é da rataria, tá ligado, então ele chega lá com o naviozinho dele de artes contrabandeadas e às vezes tem umas que são falsificadas e aí você não pode doar para o museu, você pode deixar lá na sua casa se você quiser, né. Depois de comprar arte genuína, os jogadores podem doá-las ao museu da ilha para abrir uma galeria de arte que exibirá todos os tipos de peças doadas, desde pinturas a esculturas. Então, no museu, a gente estava até conversando sobre isso outro dia lá no Discord, inclusive que participem do nosso Discord, que ele é tudo perfeito, né, você desce ali, você vai naquela área dos dinossauros, você vai para a direita, você vai para a área dos peixes, você vai para a esquerda, você vai para a área dos insetos, e se você sobe, tem uma parte que parece que está faltando alguma coisa, porque você sobe e desce, então eu imagino que a galeria de arte vai ser ali, né, aquela partezinha que você sobe. Muito legal, essa é uma das partes mais legais de Animal Crossing, sabe, e estava faltando no New Horizons, então rapidamente eles adicionaram, um mês depois do lançamento do jogo, a gente vai ter o Dia da Natureza, que é um evento, que vai do dia 23 de abril até o dia 4 de maio, então começa depois de amanhã e vai até iniciozinho de maio. Durante o período do Dia da Natureza, estarão disponíveis desafios especiais de milhas nook, que se concentrarão em objetivos inspirados na natureza, como plantar árvores e regar flores. Então, é uma ótima maneira de você poder tomar conta da sua ilha, e de repente se empenhar mais em fazer os bridging das flores, né, para poder conseguir as flores de ouro, ou até mesmo arrancar os matinhos que estão no chão, plantar as árvores, organizar a sua ilha naturalmente, porque a gente está vendo um monte de ilha que parece cidade, né, hoje em dia já, do pessoal que fez time travel aí, está jogando lá na frente do jogo. Então, é um ótimo incentivo aí. Aí na primeira semana de maio, aqui ó, excursão de um dia de maio. Na primeira semana de maio, os jogadores poderão utilizar o ingresso, né, vai ser aquele Nook Miles Ticket, de um dia de maio no aeroporto da ilha, para sair em excursão por tempo limitado a uma ilha com aparência diferente do habitual, passeios pela ilha misteriosa. Ou seja, é uma ilha bem diferente do que a gente está acostumado, né, que a gente sempre vai todo dia lá. Um visitante especial que parece familiar também pode estar por lá. O que será que vai ser esse visitante que parece familiar? Qual será que é o visitante que vai estar lá? Não sei. Deixem aqui nos comentários, se vocês sabem do spoilerzinho aí, mas mandem aí para galera, de qualquer forma. Muito legal isso aí, eu quero ver como é que vai ser essa ilha, estou bastante empolgado para isso. E olha só que legal, em maio também, vai ter o Dia Internacional dos Museus, que vai do dia 18 ao 31 de maio, que é para comemorar o Dia Internacional dos Museus e os jogadores podem participar de um Stamp Rally. Lá no Japão tem muito isso. Você vai num lugar que eles querem que você conheça todas as áreas, seja um museu, seja... Às vezes tem o Dia da Universidade, onde os estudantes vão visitar as universidades para saber como é que é. E aí, você chega, você ganha uma cartelinha e você vai em cada um dos pontos e consegue uma estampa. E aí, você consegue provar que você foi em todos os lugares. Normalmente, se você conseguiu visitar e aprender a todos os lugares, você ganha um prêmio no final. E aí, depois de receber o cartão de carimbo especial, os jogadores podem apreciar peixes, insetos e fósseis, enquanto coletam selos nas várias exposições do museu para ganhar uma recompensa no jogo. E aí, vai ter a temporada de casamento. Ah, então assim, tem recompensa. Eu quero muito ver que recompensa que a gente vai ganhar do museuzinho. Será que a gente vai ganhar alguma coisa do Blathers? Super legal. Aqui, a temporada de casamento vai ser do dia 1º ao 30 de junho, que é durante o mês de junho, com o tema nupcial, os jogadores podem visitar a ilha de Harvey para conhecer o casal Rhys e Cyrus, que são nessas duas lhamas, ou alpacas. Além de ajudar a organizar e tirar fotos de aniversário com eles no estúdio de fotos de casamento. Então assim, lá a gente já consegue organizar esse tipo de coisa, né? Então, para poder tirar foto e tudo mais. Eles estão comemorando o aniversário de casamento deles. Não é que eles estão casando agora. E você vai chegar lá e você vai poder tirar foto com eles. E eu tenho certeza que depois disso, pelo que deu a entender aqui, além da gente receber itens com tema de casamento para poder usar nas nossas próprias ilhas, de certo, a gente vai poder organizar tudo lá certinho para fazer casamentos dentro de Animal Crossing. Cara, vai ser muito lindo isso. Já estou ansioso para poder fazer essas coisas aqui no canal e também ver o que o pessoal vai fazer com isso. Vai ser muito legal, cara. É muito conteúdo legal. Isso é só o primeiro mês de Animal Crossing, cara. Esse é um dos jogos que eu estou falando para vocês há muito tempo, que são um dos mais incríveis da Nintendo. E eu tenho certeza que esse update vai ser uma coisa que vai ser muito especial, porque eu acho que todo mês a Nintendo vai fazer um update. Vai ser mais do que Splatoon, né? Toda mês ali tinha uma Splatfest. Em Animal Crossing a gente vai ter eventos, a gente vai ter itens novos. Isso aqui é uma amostra grátis do que eles têm planejado para a gente aí. Então, cara, muito maneiro isso. Muito legal. Porque o ano inteiro em Animal Crossing, eles têm eventos diferentes. Então, eu acho que eles vão dar suporte a todos os meses do ano, até virar março do ano que vem. E se a gente tiver sorte, eles ainda vão continuar dando suporte, inventando coisas novas aí, de repente até daqui a dois anos. Cara, muito maneiro. Eu vou trazer essas coisas aqui para você no canal. Pelo menos a maioria delas a gente tenta trazer aqui para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando as gameplays. E eu vou convidar vocês também a participarem do nosso Discord. Eu vou deixar o link do Discord na descrição. É o maior Discord de Nintendo do Brasil. Já tem quase 6 mil pessoas lá. De repente, depois desse vídeo vai passar de 6 mil. E as pessoas ficam interagindo, cara. Hoje mesmo eu gravei um vídeo de gameplay, que depois eu vou trazer aqui para o canal. Onde a gente foi na ilha do Sony, que é uma ilha toda tematizada. E tem super-heróis, cara. Tem super-heróis lá, cara. Sem brincadeira. São uns villagers muito legais. Fiquem ligados aqui no canal. E eu fui na ilha do Echo, que ele permitiu que eu levasse lá as minhas turnips para poder vender a 530. Então, os vídeos ficaram super legais. Acompanha as gameplays de Animal Crossing aqui no canal. Eu vou deixar um link aqui na descrição para a playlist de gameplays divertidas e bem editadinhas aqui para vocês conseguirem acompanhar. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades aí. Eu estou bastante empolgado e quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. Vamos conversar aqui um pouquinho. E a gente se vê no vídeo que eu vou soltar daqui a pouco também, porque eu vou soltar ainda outro vídeo hoje, cara. Que loucura. Então, nós estamos fazendo vídeo todos os dias aqui no canal. Então, volta amanhã aqui também. Ah, eu queria pedir também, por favor, assistam o vídeo. Que quando faz muito assim, às vezes os vídeos ficam meio soterrados. A gente fez uma história misteriosa de Pokémon Creepy Black. Então, assiste esse vídeo também. Eu soltei hoje na hora do almoço. Ficou muito bem editado. Ficou super legal. Eu acho que vocês vão curtir. Ainda mais que agora está meio de noite, assim. Já dá aquele clima meio de mistério, né? Então, é isso aí, amigos. Muito obrigado por terem assistido. A gente se vê daqui a pouquinho. E me sigam lá no Instagram e no Twitter, arroba Rodrigo Coelho C. Um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte. E sejam legais com alguém hoje. Valeu!